Música Olá, depois de passar mais de 6 horas nas mãos de criminosos, pai e filho sequestrados em Novo Hamburgo foram libertados em esteio. O marido e o filho de uma funcionária de uma agência do Banrisul foram sequestrados por volta das 7h30 da manhã desta sexta-feira em Novo Hamburgo. A agência em que a mulher trabalha fica na rua Bento Gonçalves, no centro da cidade. Depois de mais de 6 horas nas mãos dos criminosos, os reféns foram libertados às 2 horas da tarde. Eles foram resgatados em uma estrada localizada em esteio. A Delegacia de Polícia de Novo Hamburgo e o Departamento Estadual de Investigações Criminais, o DEIC, atuaram em conjunto para solucionar o caso. O delegado que trabalhou na investigação disse que os bandidos desistiram do sequestro e o resgate, no valor de aproximadamente 200 mil reais, não foi pago. É um delito de extorsão mediante o sequestro que aconteceu hoje pela manhã aqui em Novo Hamburgo, onde uma funcionária do Banrisul foi arrebatada junto com familiares de sua residência. E três criminosos, em princípio, teriam feito esse arrebatamento na residência quando o filho, o adolescente, saía para ir ao colégio. Quando ele saía da residência, ele foi abordado por um indivíduo. Outros dois o levaram para dentro da residência. Estava sozinho quando ele foi abordado. Estava sozinho e o casal estava dentro da residência. Foi abordado, levado até lá. E eles começaram, então, a virar uma casa, enfim, o que procura de outros objetos e já passaram as orientações de como proceder, ou seja, o pai e o filho foram levados para um determinado local com parte da organização criminosa, que praticou esse delito de extorsão mediante o sequestro, enquanto que a mulher, a funcionária, foi até a agência e como condição para libertar, então, o seu marido e o seu filho, ela deveria retirar uma determinada quantia em dinheiro da agência. Toda essa função de abordar o filho na residência, de ir até o banco, acabou, por óbvio, chamando a atenção de pessoas que, por sua vez, fizeram contato com a polícia civil, tanto do DEC, quanto da primeira delegacia aqui de Novo Hamburgo. E, desde então, nós começamos um trabalho de orientação. Eles mandavam o tempo inteiro, os referentes ficaram de cabeça baixa dentro do carro, a fim de que não descobrissem o itinerário que estava sendo exigido, inclusive mantinham eles, depois de um certo tempo, em uma garagem, para que não pudessem ter contato com mais ninguém, nem outras pessoas pudessem ver do fato do que se tratava, mas não se utilizaram de uma violência contra os dois. Mas o mais importante é que esse trabalho de orientação e de seguir esses protocolos acaba com que nós tenhamos êxito na ação, porque a interferência que nós realizamos é unicamente de orientar de como proceder, tendo em vista que a funcionária sequer teria condições de retirar o dinheiro. O pai e o filho adolescente passam bem. Os dois prestaram depoimento ao setor de investigação. A polícia segue em busca da quadrilha. A Guarda Municipal de Novo Hamburgo prendeu na tarde desta sexta-feira um homem foragido do sistema prisional de Encruzilhada do Sul. Eduardo do Nascimento, de 28 anos, foi preso durante a ação preventiva de roubo a estepes. Na ocasião, a guarda abordou Eduardo por volta das 13h30 da tarde, no cruzamento entre as ruas Imperatriz Leopoldina e Visconde de Taunay, no centro da cidade. Após constatar que o homem estava foragido, desde o dia 17 de agosto, a guarda efetuou a prisão. Conforme o inspetor Emerson Edney Lopes, foi feito pedido de prisão em regime fechado na Penitenciária Modular de Monte Negro. E para evitar cobrança de preços abusivos no valor do litro do combustível, o PROCON realizou uma fiscalização em estabelecimentos da região. A fiscalização do PROCON hamburguense em postos de combustíveis continua na sexta-feira. O órgão está entregando um termo de constatação, que é assinado pelo responsável. O posto tem até 10 dias para entregar notas fiscais. O PROCON quer comparar com o valor comercializado antes do aumento. Se for constatada a prática de infração, será aplicada uma multa, conforme prevê o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor. O fim de semana começa com instabilidade, mas o tempo melhora no domingo. Confira os detalhes da previsão do tempo para os próximos dias na sua região. Olá! Depois de uma semana de sol, a instabilidade volta ao Rio Grande do Sul e pode provocar pancadas de chuva a qualquer momento no sábado. Já no domingo, o sol aparece, mas deve ser frio em todo o estado. No Vale dos Sinos, muitas nuvens no sábado, com possibilidade de chuvas periódicas. No domingo, o sol aparece na região. A mínima será de 11 e a máxima não ultrapassa os 22 graus. No Vale do Paranhana, o sábado deve ser instável. Já no domingo, o sol deve predominar. As temperaturas ficam entre 10 e 22 graus. O tempo instável predomina também no Vale do Caí neste fim de semana, principalmente no sábado. No domingo, o tempo aberto. A mínima será de 11 e a máxima de 22 graus. Na região das hortências, a instabilidade toma conta. Na região, as temperaturas ficam entre 4 e não ultrapassam os 17 graus. No litoral, pode chover no sábado. No domingo, o dia deve ser ensolarado. A temperatura oscila entre 11 e 21 graus. E em Gravataí e região, o tempo será instável, com possibilidade de chuva no sábado. A mínima será de 10 e a máxima pode atingir os 22 graus. Bem, agora você já está informado sobre a previsão do tempo para este fim de semana. No sábado, a instabilidade ainda toma conta na região, mas o sol aparece no domingo. Então, se organiza e aproveite. Até mais! Este foi o último Boletim NH News de hoje. Assista as edições desta sexta-feira na WebTV do site do Jornal NH. Voltamos na segunda-feira pela manhã. Tenha um ótimo fim de semana. Tchau! 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 Tchau!